E aí Tá, vamos lá, qual a próxima missão aqui? Tá, tem que falar com alguém aqui em cima Quem é que tá aqui? Ah, é o Miller? Não, não, o Miller não, pensei que era o Miller O Miller vai nos avisar agora, você está pronto? Caraca, eu tô pronto, meu irmão, soldado, eu tô sempre pronto pra guerra Mais missão As eu tenho certeza que vocês estão bem sabedores, as comms ainda estão baixando Effortes para reestabilizar o contato com a NATO e a Medcom Have thus far proved fruitless Na verdade, senhoras e senhores, com a A.A.F. regrouping We must reestablish a link soon Now, beside the airbase, Mike-2-6 Is the most high-tech installation on Stratis It's also one of the most strategically valuable positions on the island It's a risk, but hitting the facility will deal a serious blow to the A.A.F. And if anywhere holds an opportunity to reopen channels It's there This will be a coordinated effort Charlie will set up a mortar, Alpha will provide overwatch and mark any priority targets We'll strike hard from a distance and together with Bravo, move in quickly Hold the positions against any potential counter-attack Okay, squad leaders, form on me, I'll share some extra details The rest of you, get set, dismissed Okay De acordo com o que ele falou ali, acho que nós vamos atacar a estação de rádio Mike-26 Vamos lá, né? Me rearmar aqui Se bem que eu gastei pouca munição Nem sei se vai ser preciso me rearmar Mas vamos ver o que tem aqui pra gente disponível Tudo que eu vou precisar eu já tenho aqui já Só que eu tô com algumas coisas aqui que não vai ser necessário Aí dessa vez eu vou pegar a porcaria do capacete, velho Tô dando sorte demais de não morrer Tá, mira que não vou usar, já tenho Tá, três medkits Tá, tô de boa aqui, eu quero o mais leve possível, velho Vou levar esse Night Vise aqui Deixa eu ver se eu acho um capacete aqui Bússola eu tenho, tenho tudo aqui Ok Deixa eu ver se eu acho um capacete aqui Tá, tem um capacetezinho aqui Capacete level 2, né? Ah Pega esse óculos Pega esse óculos de combate aqui Não dá nenhuma proteção a mais Mas eu curto bastante Essa mochila, acho que não tem porque levar essa mochila, velho É um peso a mais Eu levo ela Eu vou levar, tá vazia? Tá tranquilo Tô com três pentes em reserva O que que eu faço aqui? Acho que eu vou trocar Vou pegar um MX desse aqui Ou não Não Tô com minha arma 762 aqui mesmo Só vou pegar uma pistolinha aqui Arma secundária Quase não uso, né? Na verdade eu não uso, né? Mas é bom ter Vou pegar ela Com três pentes em reserva Ok Granada já tenho Peguei um capacete level 2 Que é a mesma coisa que nada Tá Vamos lá Quantos pentes? Poxa Tô com três pentes em reserva Três pentes em reserva Tá, mas pra um Quem vai ficar de média distância? Tá bom Qualquer coisa eu pego a arma do inimigo Fica aí E aí galera Vambora? Vambora? Silêncio no rádio Acho que é essa missão mesmo Que a gente vai Vai atacar a Mike 26 Deixa eu ver aqui É Nós estamos aqui no acampamento Maxwell Ok, nós vamos de carro aqui pela rua Entendi Aqui um ponto de desembarque Tá, ponto de desembarque E aqui um ponto de entrar em veículo Ou seja Provavelmente vamos desembarcar aqui Fazer algum reconhecimento De longe Ok Vamos lá Ok Certo O 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 Estou esperando a ordem. Charlie, estamos quase sete. ETA-2 Mics, over. Copy that, Alpha out. Carry, dismal. Carry, hold fire. Move up, está on top. Amém. Para você. Para o Flávio, preparo um bomb takeover aquela desempen showado. Ligamos o modo furtivo aqui, Stealth total. Ataque de artilharia, pressione 08. Do chão, o senhor que manda. Salvando o jogo. Ok, vamos lá, vamos ver o que é para destruir aqui, fazer um reconhecimento aqui. E após, o cara tem os veículos ali blindados ali, sinistro. Infantaria, patrulha. Porra, tem gente para caralho ali. Ok, vamos ver o que é para destruir aqui. Quais serão os alvos. Pelo que eu estou vendo aqui, tem que destruir o posto de vigia aqui, as guaretas. Vamos lá então. Marcar alvos. Atacar. Atacar dois aqui para garantir. Dezoito segundos para o impacto. Marcar esse outro ponto aqui. Jogar duas bombas aqui. Atacar. 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 Meta porra, na mosca. Caralho. Esse é o poder do morteiro. Vamos ver o outro agora. Os outros dois. Errou um. Acertou o outro. Vamos lá. Agora rola treta mesmo. Vamos lá galera. Vamos lá. Vamos lá. Ok senhor, deixa comigo. Isso é o que manda. Atacar. Vamos atacar. 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 Os caras já estão tudo já em modo de combate já. Ó, alarme soa. Ó o maluco correndo ali Essa fadiga vai sacanear, velho Olha a mira como é que tá tremendo Tem um ali atrás, ali, ó Tomou Tá satudindo muito, velho Tomou, headshot Pera aí galera Vejo Droga Deixa eu subir aqui pra dar um apoio aqui do alto Não tenho visão nenhuma daquilo Minha mira tá sacudindo demais Nossa, essa passou perto Tá, deixa eu me aproximar mais aqui Caralho Caralho Tomei uma só na orelha aqui Eu não vejo, velho Os caras tão tudo Deixa eu te achar filha da puta Tô ralfado Nossa Deixa eu fazer direito aqui É, eu percebi Ele tá atirando em mim Caralho Nossa, perdemos um aqui Agora fodeu-se Minha mira já tava sacudindo Agora então O cara ali Tomou Olha o filho da puta Olha o filho da puta deitado Toma Olha o outro aqui Olha a mira que tá tremendo Toma Olha o outro correndo lá atrás Maldita mira, velho Olha isso, a fadiga Toma Headshot, seu otário Foi geral Foi Perdemos um aqui Irmã Sinto muito por você ter morrido Mas eu vou pegar sua arma Preciso de um médico Serrido Serrido Será que tem algum médico Sobrevivente aqui? Pedir ajuda de novo Não tem médico sobrevivente? Tá, já apareceu outra missão Nem vai dar tempo pra você rir lado Tem um médico ali atrás Vindo? Não É um médico Médico, você é médico? Não, não é médico atirador Que merda, velho Não tem médico aqui Você é médico, irmão? Tu é médico? Tu é médico? Me cura aqui, filha da puta Ah, ninguém quer me curar Eu tô fudido Tá, eu vou meio capenga assim do jeito que eu tô, mas vou Onde que tem que ir? Nossa, reforço ao caminho Ok Tô todo minguado aqui, mas vamos lá, pessoal Soldado é isso mesmo Enquanto estiver respirando, estiver com uma arma com munição Vamos pra dentro Opa, carro ali, contato Parou Desembarcaram Fazer o seguinte, acho que restou Bomba do morteiro ainda Vou meter bomba lá Aqui, ó Fora, irmão Fora, irmão Vou meter os outros dois aqui Tá vindo a pé Vou meter bala Deixa eu ver se dá pra bipodar aqui Não A mira fica escondida Tá, mas eu tô com a mira bem fixa aqui, bem firme Peguei 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 outro Peguei Mete bala aí, galera Porra Peguei Tem outro lá ainda Peguei Tem outro lá ainda Peguei Sobrou alguém? Tá, neutralizamos o reforço Se nego atirando aqui no nosso time aqui embaixo Muito bem Tô muito ferido, velho Minha mira... Minha mira como é que tá ficando vindo? Não tem jeito aqui Não tem jeito de estabilizar um link à Medcom Tudo o equipamento está cozido Pelo menos podemos abrir para o brome Estamos ativando as atividades agora Todas as esquadras, fique claro Pera, o que? Você não pode só esclarecer O que era tudo isso? Não entendi. Ok, não entendi agora. Não era para a gente tomar o território? Tomar a estação de rádio? Não podemos manter, mas podemos destruir. Ok. Tudo isso, então, para nada. Por que não jogou logo uma bomba desde o início, caralho? Algum desses inimigos tinha uma arma decente aqui? Não. MK20. Outro MK20 com GL. Acho que eles estão plantando uma bolsa de explosivos para explodir a torre. Eu estou muito ferido, velho. Não tem nenhum médico aqui, não. Deixa eu pedir ajuda aqui. Medic! Não tem médico na porra do time. Caralho. Eita porra! Era só isso? Explodir? Ok. Tá bom, né? Fazer o que? Obrigado.